Vem pra cá, Yudi! O cantor deve ter que decorar a letra. Fácil, assim fica fácil. Como é que você tá? E você, como é que tá? Ah, tô mais ou menos. Vai levando a vida, né? Que roupa é essa? Gostou? Não, tá pegando geral, não? Não, tô namorando, né? Ah, sério? Sério. Quem é? A Camila. Qual que é a cor do mamilo dela? A gente vai ficar falando do mamilo da minha namorada, mano. Pelo amor de Deus, né, ô? O interessante é isso. Ah, não? Você ficava dando Playstation, é isso? É, Playstation. Nunca dava videogame. Gosto que dava. Ah, sei lá, o videogame é de uma boneca, de um lápis, geladeira, não sei o que, e virava, o cara, videogame, videogame, e aí do nada dava o lápis. Você sabia que isso aí que se cria assassino? Eu sei que quem participa ganha o lápis. Ela fica aqui e vira assaltante. Você pegou a Priscila? Não, não pegou, não pegou. E você aí de casa, pode ganhar aqui. Tudo bem? De onde você fala, Robert? Eu ia dar uma cruz da agonia. Então não pode encostar. E hoje tá com quantos? Ela tá com 17. Ah, 17 já tá com o meu. 17, já tá, já? É só não falar pra ninguém. É bom, exélica. Então vai e dá-me do senhor. Na fazenda tem aquele negócio de você não conseguir namorar, né? Já aconteceu? Na fazenda de se acordar meio mal, viu? Minha querida, é daquele esquema, né? Eu acordava daquele jeito, né? Daquele jeito. Daquele jeito. Aí eu até conversava com o Paulo Nunes e com o Beto Andrade. Jesus, que inferno. Eu acho que essa fazenda aí é praticamente igual ao inferno. O que você foi fazer? Eu fui mudar a imagem, né, meu? Passei oito anos aí. E você acha que você conseguiu? Quando eu desci do helicóptero, chegou o Ivo. Chegou a Rita Cadillac. Que inferno. Olha esse buraco, o Ivo Meirelles. Rita Cadillac. Paulo Nunes, mulher filé. Aí eu, caramba, meu. Eu falei, putz, mano, só o véio, né, meu? Você dança música? É, eu danço música. Qual tipo de música? Hip-hop. Como é que é? Faz, mostra pra você ter. Ei! Bom! 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 Ah, mulher! Então eu acho que é isso. Tô com certo tipo de receio dele. Sai dançando. Precisa da música. Ah? Não, sai, não, peraí. Sai sem música só pra ver você passando ridículo. Não, sai só pra passar ridículo, vai. Sete, oito. What? Valeu, tchau. Tchau. Tchau.